Lenha na piqueira Quem lhe deu ouvidos A viola e toa Solidão de amigos A saudade lembra De lembranças tantas Que por si navegam Nessas águas mansas A saudade lembra De lembranças tantas Que por si navegam Nessas águas mansas Quando a cachoeira Desce nos barrancos Faz a fase inteira Se encolher de espanto Lenha na piqueira Luz de virilancos Cinzas de saudades Voam pelos campos A saudade lembra De lembranças tantas Que por si navegam Nessas águas mansas A saudade lembra De lembranças tantas Que por si navegam Nessas águas mansas A saudade lembra A saudade lembra De lembranças tantas Que por si navegam Nessas águas mansas A saudade lembra A saudade lembra De lembranças tantas Que por si navegam Que por si navegam Nessas águas mansas A saudade lembra De lembranças tantas Que por si navegam Que por si navegam Desperfect certified Que por si navegam De lembran Embranças tantas De lembranças tantas A saudade lembra Obrigado.